Sai rápido o Magnus com espaço agora, olha o lance, o jute pro gol, salvou o goleiro. Mas ainda nenhuma chance tão clara de gol. Olha o chute, pegou em dois tempos, o goleiro foi bem. Segurou na perna esquerda, puxou o Ingo, batida, teve desvio, que bola perigosa. Foi travado, bola pro meio, olhou pra fora. Conseguiu girar na habilidade, na categoria, meteu na frente, chegou o Magnus, bola pro meio, pintou o primeiro, aí o toque pro fundo, pra trás. Pro Danilo Barão, ele escapou, levou na habilidade, puxou. Ele segurou, rolou, pra batida do Leandro, ele inverteu, toque pra fora. 6 e 39, é pra bola o Rodrigo, bateu na trave. Não, pegou na trave. Ih, esmirilhado, hein, do Igor, bateu pra fora. Ganhar ingresso de novo, ó. Ele é muito bom jogador, né. Aí a bola invertida, chegou, pro Igor de novo, na habilidade. Ih, esmirilhou no capítulo, bateu, salvou o goleiro de hoje. Aquela balançada. Que é isso. Que balançada linda, né, já puxada, ó, a briga ali, ó. Puxou claramente, né. Tá autorizado a cobrança expectativa em Minas, ele vai bater. E aí causou o pênalti, ó, o Rodrigo bate chapado. Bola limpa, abriu, puxou na canhota. Leva a bola pra direita, traz pra esquerda. Vai tocando o Magnus, a bola esticada pro Ricardinho. Chegou, meteu no meio limpo, pra fora! Salvou o goleiro Johnny. Aí a bola batida de novo. Defesa tá aberta, hein. Segurou o Leandro Lino, abriu, pintou o gol em cima do goleiro. Uma bicuda, o goleiro pegou. Leandro Lino trabalha ali, deu uma esmerilhada ali do lance, hein. Bateu pro gol, pra fora. Bateu ferro. O combate, né, o Danilo Barão, lambe a bola pra perna direita. Ó, mais um chute do Danilo. Chute pro gol! Pro gol, olha só. Depois do giro, ele ajeita e bate. E ela veio por baixo, né. Tava com a visão encoberta pelo El ali, o goleiro, o Anderson. E não conseguiu defender, olha lá. Ela veio por cima. Mais uma boa defesa do Anderson. Ó o Rodrigo na trave de primeira! Dia 25, vamos ter o segundo jogo. Vem o Minas, a batida salva o goleiro de novo, o rebote. Passe pro meio, chegou pro Igor, ele abriu. Outro erro, aí o chute agora vai. Mas conseguiu ali, até que bateu, não, não foi de bico não, né. Bateu ali da parte interna, né, meio que de chapa. E conseguiu encobrir agora com perfeição. Tchau, tchau.